Como fazer arroz no micro-ondas Ingredientes 1 xícara de chá de arroz branco cru 1 colher de chá de sal 1 dente de alho descascado 1 folha de louro 1 fio de azeite ou óleo 2 xícaras de chá de água Modo de preparo Misture os ingredientes em um refratário Cubra com um filme plástico e faça alguns furinhos nele com o palito Se preferir, pode usar alguma tampa que tenha furos, próprias para micro-ondas Leve ao micro-ondas em potência alta por 15 minutos Atenção! Espere alguns minutos antes de tirar do micro-ondas e tome muito cuidado, pois o refratário fica bem quente Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber novas informações Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Gostou do vídeo?